Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre desenho como processo para pintura. Me acompanhe. Como objetivo, nós vamos conhecer e analisar o papel do desenho como processo para pintura na história da arte. Bom, pense um pouco. Você gosta de desenhar? Já utilizou o desenho para projetar alguma coisa? Bom, o desenho, ele é utilizado, na verdade, o desenho está presente entre nós desde os tempos primitivos e é algo instintivo. O homem, nos tempos primitivos, já pintava nas cadernas, nas pinturas, as famosas pinturas rupestres, coisas do cotidiano, representação de imagens, de rituais. Então, o homem, processos, o homem pintava animais nas cavernas no período paleolítico, acreditando que o ato de pintar este animal numa caverna, na parede, facilitaria o processo de caça deste animal. Olha só, atribuía-se, então, um sentido mágico neste ato de desenhar um animal, o animal que se desejava caçar para se alimentar dele. Então, a gente tem o conhecimento dessas coisas que aconteciam devido a esses desenhos que estão registrados nessas pinturas presentes em cavernas. No entanto, eles não tinham a intenção em deixar isso registrado para gerações futuras, porque o homem primitivo vivia para o momento, ele estava se conhecendo, se descobrindo, o mundo estava começando. Então, o desenho é uma forma de registro e, ao mesmo tempo, de entretenimento e, ao mesmo tempo, exerce uma função sagrada. O desenho é a arte, então, de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão, pincel, entre outros elementos, e diferencia-se da pintura e da gravura por ser considerado tanto como processo como resultado artístico. Olha que interessante! Então, como assim como processo? Primeiro, o desenho pode ser só o desenho como resultado de uma ideia que você teve e ele pode ser processo para uma pintura. Por exemplo, quando Michelangelo da Vinci... Agora eu fiquei louco aqui. Quando Michelangelo resolve pintar a criação de Adão na Capela Sistina, ele vai primeiro esboçar num desenho essa ideia para depois chegar à finalização da pintura no teto da capela. mesmo o mesmo faz o Leonardo da Vinci. Quando pretende pintar a Mona Lisa, primeiro ele vai esboçar e depois ele vai chegar ao ato final. Então, o desenho destes grandes e renomados pintores, a pintura destes grandes e renomados pintores, vai passar primeiro por um processo de esboço, que são os desenhos para, enfim, chegar no seu resultado final. O desenho existe desde a pré-história, como eu disse para vocês, como forma de manifestação e linguagem expressiva. Então, estava presente já nas pinturas rupestres, exercendo função de entretenimento, registro, ritualística, e o desenho possibilitou o estudo da figura humana e, desde o final do século XIX, era bastante utilizado em publicidade também. Da Vinci, por exemplo, Leonardo da Vinci, utiliza o desenho para desenhar partes do corpo humano, porque ele também se interessava por esta parte. O Michelangelo da Vinci... De onde eu tirei Michelangelo da Vinci, né, gente? É a junção dos gênios do Renascimento. Mas o Leonardo da Vinci, ele era um cara genial, ele era inteligentíssimo, então ele era cientista, ele era pintor, ele era engenheiro, ele tinha um conhecimento vasto e ele vai também pintar figuras humanas estudando o corpo humano. As possibilidades técnicas da arte do desenho foram ampliadas nas últimas décadas do século XX, com o computador que disponibiliza programas para desenhar digitalmente. Então, olha só, nas últimas décadas do século XX, há o surgimento da tecnologia conhecida como computador. E a partir disso, softwares vão sendo desenvolvidos para facilitar o processo de desenho. Eu, por exemplo, tenho alunos que hoje desenham no computador, mas não desenham à mão, porque tem a habilidade de trabalhar a técnica do desenho a partir dos softwares. E também hoje é considerado uma forma de arte determinados desenhos que são produzidos digitalmente. Nós já temos como... Já é considerado como arte... Obras... Obras de arte determinados desenhos que saem destes tipos de forma de desenhar, que são os softwares. E você sabia que antes de fazer diversas obras como pinturas, construções, roupas, filmes, são realizados os desenhos? Olha aí, são desenhos... Por exemplo, eu quero desenhar uma peça de roupa, primeiro eu quero produzir uma peça de roupa, primeiro o estilista vai desenhá-la, vai pintar, ele vai fazer um croquis, ele vai estudar essa possibilidade de tendência de cores, cortes, para finalmente ser produzida a roupa que ele está pensando. O mesmo vai valer para objetos de imobília, um sofá, uma cadeira, uma mesa. Temos a Bauhaus, por exemplo, na Alemanha, que na segunda metade do século XX, vai pensar objetos de utensílio como forma de decoração do ambiente. Então, antes de produzir uma cadeira, ela é desenhada pensando, além da função de cadeira, qual o ambiente em que esta cadeira pode inserir, qual o formato que esta cadeira vai exibir. Ou seja, está pensando, utilizando elementos artísticos, dentro da perspectiva da mobília, do objeto utensílio, para que pudesse não só servir como forma utilitária, mas como também como forma de embelezar, como forma de embelezar, me fugiu a palavra, como uma forma de deixar bonito o local, e agora me fugiu a palavra, mas você entendeu aonde eu quero chegar. Aqui nós vamos ver, então, na nossa aula, como os artistas utilizaram o desenho como processo para realizar as suas pinturas. Uma das obras mais famosas e monumentais da história, da arte, é a pintura da Capela Sistina, no Vaticano. Para pintar esse enorme espaço, Michelangelo, artista italiano do período do Renascimento, fez desenhos com carvão em folhas grandes de papel. Então, olha só, Capela Sistina, se você não viu, entra aí na internet, dá uma pesquisada no Google, ou em alguma outra fonte, você vai encontrar muitas imagens do interior da Capela de Sistina, tem muitos afrescos lá dentro, entre outros objetos de arte de arte, que decoram o ambiente com a intenção de aproximarmos-nos do sagrado, porque no Renascimento, a sociedade, apesar de estar numa transição do teocêntrico para o antropocêntrico, ainda há uma forte presença do religioso, do cristianismo, do catolicismo, e nós vamos ter as grandes autoridades sacerdotais, religiosas, contratando artistas como Michelangelo, para retratar imagens sagradas nessas igrejas, nessas capelas e nas catedrais. Foi preciso, primeiro, centenas de desenhos para estudar as feições dos rostos dos personagens bíblicos, a anatomia e os movimentos de cada figura, antes da consumação. Depois dessa etapa, Michelangelo, então, fazia pequenas linhas cortadas nas folhas de desenho, colocando-as no local em que desejava fazer o esboço da pintura, para marcar, aplicava pigmentos em pó. Muitos profissionais colaboraram durante todas as etapas dessa pintura. Michelangelo leva o crédito, mas ele tinha a ajuda de outros profissionais, e também há casos de pinturas, principalmente, por exemplo, na Idade Média, de artistas que começam, mas outros é quem terminam. Essa ideia de nomes para as obras, de quem fez as obras, Michelangelo da Vinci, Botticelli, Giotto, entre outros, os nomes aos trabalhos artísticos vão começar a partir do Renascimento. Mas, até a Idade Média, os artistas não eram reconhecidos por nome. Começavam um ali a fazer um afresco, de repente, outro terminava, mas ficava desconhecido à origem, mas a obra estava lá, bonita, e não fugia da regra do esboço. Sibila, profetiza, Líbia, estudo em desenho para a pintura da Capela Sistina, olha ela aí, à direita, a pintura de Michelangelo finalizada. Aqui um esboço, e aqui ela finalizada. Observem, até parece que o esboço já é a obra, né gente? E aqui Adão, estudo em desenho para a pintura da Capela Sistina, à direita, a pintura de Michelangelo finalizada. Aqui nós temos a pintura finalizada, e aqui nós temos um esboço. Mas, olha gente, é tão bonito que já parece uma obra finalizada, vamos falar a verdade? Mas é um esboço. Agora você imagina o trabalho que é ser um artista pintor ou desenhista. Veja, não é algo simples de ser feito. Tem que ser apaixonado pela pintura, pelo desenho, porque primeiro ele fez aqui, depois ele refez aqui, então você veja bem, às vezes, várias vezes é feito e refeito. Então você veja bem, é um estudo demorado para que ele chegue numa perfeição e que se consagre até os dias de hoje. Essa técnica de desenho utilizada por Michelangelo chama-se sanguínea. Ela consiste em utilizar para desenhos uma mistura que proporciona um tom de sangue seco de onde advém o seu nome. Sua aplicação é indicada em papel, com textura, pois estes seguram mais o pigmento. Vamos então a uma atividade? Atualmente, quais as formas inovadoras que possibilitam um aprimoramento das técnicas de desenhos? Pense e eu já volto. E aí 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 Se inscreva. 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 Quando a gente chega lá numa sala de aula e pede um desenho, ah, um desenho com base nas pinturas da Tarsila do Amaral, que é uma pintora modernista. Aí a pessoa fala, eu não sei desenho, eu não sei desenhar, professor, porque ela está pensando, por exemplo, em desenhos como o do Michelangelo, do Da Vinci, mas a verdade é que o desenho é a expressão do que você sente, do que você pensa e do que você quer apresentar ao mundo. Se inscreva. 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 E aí 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 Por exemplo, quando ele vai gravitar, quando ele vai fazer o seu desenho nas ruas da cidade, embelezar as ruas da cidade com o seu desenho, com o seu grafite, sabia que o grafite é uma forma de manifestação das pessoas, que começa nos guetos do Brooklyn e depois espalha para o mundo inteiro, mas é uma forma de chamar a atenção das pessoas para os grupos menos favorecidos, que no caso lá eram os negros, os latinos, e aqui no Brasil essa onda se espalhou. Então você acha que eles simplesmente chegam lá e já desenham, ou eles fazem o esboço antes, ou será que eles se utilizam de suportes, além de saber desenhar, utilizam de suportes que fazem o seu desenho ficar tão bom, a ponto da gente falar nossa, como esse cara desenha bem, fica a dica aí para você. Eu vou pedir para que vocês, depois da aula, olha aí, que tal conhecer a Capela Sistina, seus detalhes e curiosidades? Acessem então, depois da aula, o link da Capela Sistina, ou busquem lá no YouTube, no Google, clique lá Capela Sistina, e façam uma visita ao Museu do Vaticano para vocês conhecerem todo o maravilhoso arsenal artístico que existe dentro do Vaticano e vocês vão se impressionar com as belíssimas pinturas, fugindo desse campo de religião, mas explorando o campo artístico. Nessa aula, então, nós vimos o desenho como processo para pintura na história da arte e a técnica da sanguínea. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri